Olá pessoal, aqui é a Marisa Luz e vamos resolver mais um probleminha de pirâmide. Nós fizemos anteriormente uma pirâmide inscrita dentro de uma circunferência. Inscrita já diz dentro, né? Circunscrita. Ela fica, tange a circunferência em seis lugares, mas ela fica do lado de fora, a pirâmide. Bom, inscrita é dentro, circunscrita é fora. Vou fazer o esboço aqui. Na frente a gente faz uma fechadinha. Bom, o que eu não vejo, faço pontilhado. O que eu vejo, eu faço com linha cheia. Mais ou menos aqui, vamos levantar a altura. Não fiz muito grande, porque o exercício tem bastante continhas. Onde eu vejo é cheia, onde eu não vejo é pontilhada. Tem mais uma aqui. Bom, aqui é o V, A, B, C, D, E, F, ponto O. A metade de A, B, eu tenho um ponto M. De O a M, eu tenho o apótema da base, que eu chamo de M. Aqui eu vou ter a altura. E aqui eu vou ter de M a V, o apótema da pirâmide. Ok? Tá tudo aí. Acho que não faltou nada, né? Vamos fazer nossos cálculos. Vamos retirar os dados. É importante a gente não se perder. Dados. Determine o volume. O que eu quero achar? O volume de uma pirâmide hexagonal regular, Cuja aresta lateral tem aresta lateral 10 metros. E o raio da circunferência, O raio e o lado em uma base hexagonal, O lado é igual ao raio. E o raio das circunferências mede 6 metros. Então, ó, lembrando, ó. Aqui, ó. Ó. Eu tenho o raio. Isso aqui seria o raio. Ó. Isso é raio. Isso é raio. Ok? Raio. Esse pedaço aqui e esse São iguais. A mesma coisa. Então, lado. Lado. Igual a raio. Tá? Pode pegar um compasso aí, Fazer a divisão. Vai dar certinho. Ok, pessoal? Bom. Primeira coisa Que eu vou fazer. Eu vou calcular O apótema Da Base. Que eu vou chamar de M. Esse bonitinho aqui, o M. Então, vai ficar o quê? M é igual L raiz de 3. Eu já passei isso pra vocês. Dividido por 2. O L vale quanto? 6. 6 raiz de 3 Dividido por 2. Dá pra cancelar aqui. 2 dividido por 2 vai dar 1. 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, o apótema da base vai ser 3 raiz quadrada de 3. Esse é o apótema da base. Vamos achar aqui O apótema da pirâmide. Do apótema Da pirâmide. Que é o G. Deixa eu fazer um pequeno esboço dele aqui. Um pouquinho maior. Pra vocês verem que eu tenho Um triângulo retângulo O apótema da pirâmide é isso aqui. Essa parte aqui. Ó. É isto. Que eu pus aqui. Então, aqui ó. Ó. M V Aqui vai ser o Q Então, vamos lá. Aqui eu tenho O Lado Dividido por 2 Aresta E o G Se eu tivesse Se eu tivesse a altura Eu até poderia fazer, né? De outra forma diferente. Bom. Aplicando o teorema de Pitágoras Aqui, o A é um lado maior Que é a hipotenusa. Então, o A ao quadrado Então, A ao quadrado é igual a G ao quadrado Mais o L Dividido por 2 ao quadrado Ao quadrado Eu tenho o A, né? O item A Aresta Aresta vale O G é o que eu quero encontrar O L é 6 dividido por 2 elevado ao quadrado Então, aqui vai ficar 10 elevado ao quadrado 6 dividido por 2 elevado ao quadrado Então, vai ficar 100 G igual a G ao quadrado 3 elevado ao quadrado 3 vezes 3 que vai dar 9 Eu vou pegar o 100 Vou trazer o mais 9 para cá Menos 9 Que é igual a G ao quadrado 100 tira 9 Fica 91 Então, G vai ser a raiz quadrada de 91 Então, deixa ele bonitinho aqui Raiz quadrada de 91 Bom, eu tenho que calcular a altura da pirâmide Que não foi dado A altura da pirâmide Que é o H Vou fazer o esboço aqui, ó Que é isto daqui O que eu fiz foi isto daqui, ó O que eu fiz ali Foi isto M B Fazer aqui Porque aqui, ó É um triângulo retângulo Eu não posso aplicar o teorema de Pitágoras Então, aqui vai ser O A O M O V Aqui eu tenho a altura Aqui Eu tenho o G E aqui eu tenho O apóstomo da base Então, a altura Qual que é maior? Qual que é maior? O G Então, G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais M ao quadrado Autorema de Pitágoras aqui O G eu acabei de achar Vale a raiz quadrada de 91 Que dá pra fazer isto daqui H ao quadrado é o que eu quero O M tá aqui 3 Raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado Então, ficou 91 Que é igual a H ao quadrado mais Esse quadrado é do 3 E é da raiz A raiz ele cancela 3 elevado ao quadrado dá 9 E aqui ficou 3 Então, 91 é igual a H ao quadrado 3 vezes 9, 27 Então, vai ficar 91 menos 27 Que é igual a H ao quadrado 91 menos 27 Então, H ao quadrado é igual a 64 Raiz quadrada de 64 Nós sabemos qual é Que é 8 8 metros Ok, pessoal? Bom, tá faltando agora calcular o volume, né? Mas eu tenho que achar o quê? É A área Da Base Área da base É igual Área da base É igual a 6 São 6 lados, né? 6 6 triângulos equiláteros Eu fiz aqui o desenho de 1, ó L raiz ao quadrado Raiz de 3 Dividido por 4 Área da base É 6 L ao quadrado O lado é 6 ao quadrado Vezes raiz de 3 Dividido por 4 Área da base Vai ser 6 vezes 6 ao quadrado vai dar 36 Raiz de 3 Dividido por 4 36 36 vezes 6 6 e 6 36 6 vezes 3 18 216 Raiz quadrada de 3 Dividido por 4 Então a área da base Então a área da base Vai me dar A base vai ser igual A 50 E 4 raiz Quadrada de 3 Centímetros Cúbicos Área Centímetro cúbico V é igual a 1 terço Da área da base Vezes a altura 1 terço Área da base 54 raiz quadrada de 3 Vezes a altura Que é 8 Bom Dá pra simplificar 54 por 3 54 dividido por 3 Vai dar 1 Vai sobrar 2 24 dividido por 3 Vai dar 8 Vai dar 18 Então o volume vai ser 18 vezes 8 Raiz quadrada de 3 Então o volume 18 vezes 8 Vai dar 18 vezes 8 8 vezes 8 64 Vai 6 8 vezes 1 8 Mais 6 144 Então vai ficar 144 Raiz quadrada de 3 Centímetros cúbicos Se eu quiser Eu posso fazer Assim 144 Vezes raiz quadrada de 3 1,73 Fazendo a conta Vai dar 249,41 centímetros cúbicos Aqui eu deixei a raiz Aqui eu utilizei a raiz A unidade de medida aqui é tudo metro Gente Eu tô acostumada tanto com centímetros Ok pessoal Se gostaram Toca no sininho Deixe um like Se inscreva no meu canal Obrigada